Confira um trecho deste episódio do Turismo Inteligente Podcast. Conhecer João Pessoa. João Pessoa é maravilhoso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, assim, várias dicas ali de coisas bacanas a serem feitas. E aí, eu tava, na verdade, a gente, ai, temos que conhecer alguma coisa. Eu, assim, com, tipo, sarna nos pés, assim, eu preciso sair daqui a pouco. Sarna nos pés. Eu preciso sair daqui a pouco. Tava procurando atividade. Não era bicho de pé, não, né? Não era bicho de pé, não. Tava procurando. Mas, assim, ó, queria saracotear, entendeu? E a gente, calma, a gente vai ter dias pra curtir, não sei o que. E eu, não, 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 não. Aí passava aqueles caras lá com os panfletos lá. Passeio, não sei o que, é 50 reais. Passeio, não sei o que, é 70 reais. Eles, quer saber? Vamos, Agri, vamos fazer um passeio. Daí, eu disse, agora nós merecemos. Nós vamos fazer o melhor passeio. Porque nós somos poderosos. Aí chegou o cara lá e disse assim, Ah, aqui tá no Praia dos Seixas. Praia dos Seixas é top. Maravilhosa. Vai nadar com os peixinhos, vai tirar foto, vai mergulhar. Ah, é tipo o Maragogi, então? Sim, tipo o Maragogi. Papapá, papapá. Lá tem um barco. Vocês vão ficar com toda a estrutura lá. Vão poder ficar tomando caipirinha, não sei o que, não sei o que. É um baita barco. Um barcão. Tipo, assim, não. Quase um tipo de banho. Um barcão. Assine nosso podcast para conferir na íntegra este episódio. Tipo, turismo inteligente podcast.